Ave Maria Magnífica, Virgem concebida sem pecado, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, se no céu ou na terra houver alguma sentença amadada contra mim, Vós, Senhora, sois a minha advogada, livrai-me de todos os perigos, de todos os inimigos, dos que são, dos que foram, dos que tiverem de ser. Se tiverem olhos, não me vejam, mãos não me toquem, pés não me alcancem, forças não me dobrem. Assim como o Verbo Divino, Jesus Cristo, esteve envolto e desenvolvido em casa de solidão, eu, ó Virgem da Conceição, esteja envolta e desenvolta em vosso sagrado manto e sob a custódia do Espírito Santo. Ó Virgem Mãe, por intercessão vossa e do vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, eu rogo que a minha oração seja atendida. Amém!